Em relação agora ao reajuste que tivemos agora, que causou muita polêmica também dos servidores, o senhor não teria feito dessa forma? É vergonhoso, não ouviu os servidores, 0,38% de ganho real, nós estamos falando de uma cidade, da maior cidade do sul de Minas, de uma cidade rica, de uma cidade que tem condições de valorizar muito mais o seu servidor do que um ganho real de 0,38%, e eu teria vergonha de dar um aumento desse tamanho. O senhor não faria dessa forma, o senhor apresentaria outra proposta? De maneira alguma. O senhor teria alguma ideia de proposta ou não? Teria que ser estudado, né, Rodrigo, junto com a equipe, teria que ser estudado junto com os servidores, junto com o sindicato, é o que eu falo, precisa de mais diálogo, né, todos percebem isso, precisa de mais diálogo, de mais conversas, precisa de equilíbrio, né, nós precisamos de um gestor em postos de caudas que seja o ponto de equilíbrio.